Música Fala galera, beleza? Sou Guilherme Augusto da EPS Antigos Hoje galera, vou trazer um vídeo para vocês aqui Um carro nosso aqui Essa aqui ó C10 1974 Azul Profundo Essa caminhoneta eu vou contar um pouco da história dela Como que a gente comprou, quanto tempo a gente tem, quanto pagou E o que foi feito nela até então Vou mostrar para vocês os detalhes ali Como vocês devem ter olhado no título do vídeo aí Restaura ou deixa assim? Isso é uma questão que está sendo bem falado ultimamente aí Sobre usar o carro da forma que o tempo deixou ele Eu digo isso porque essa caminhoneta ela é toda original Caminhoneta toda de fábrica É uma caminhoneta que foi bem trabalhada porém bem guardada Ela trabalhou bastante Por conta ali, olha aí Os riscos de cerca ó Bastante risco amassado Aqui ele provavelmente levou uma pancada aí com a porta aberta Amassou E ela rodou em sítio Ela era da cidade de Roncador Aqui próximo a Campo Morão E como eu mencionei aqui a pouco Ela é toda original Exceto Esses aro de pisca aqui Que em algum momento da vida dela Nós mesmos trocamos Ele é azul o original dela Ele não é cromado assim E esse cromado réplica Não presta O cromo já era E outra coisa que a gente fez Quem conhece bem do C10 já deve ter olhado aí né 74 Mas isso aí não é de 74 Não, exatamente Até 72 Esse retrovisor aqui na coluna dela Isso aqui a gente colocou na época Na época era Não tinha uma visão igual tem hoje Só 10 anos atrás Eu acho que essa caminhoneta se não me engano A gente tem ela há 12 anos foi comprada Faz um bom tempo E daí na época era A gente já tinha o retrovisor Vamos colocar aqui que é mais bonito E é o que realmente O que muita gente faz Coloca esse retrovisor aqui Coloca o emblema Chevrolet no capô Sendo que o emblema do capô É das mais antigas Geralmente quem coloca Deixa os dois Embaixo e em cima Aí fica entregando aí Que a caminhoneta realmente Está errada Como eu falei é uma caminhoneta 74 Azul Azul profundo Essa cor dela Toda original Tudo na lata Olha aí a interna dela Ah Tem a Os adesivos de concessionário Fernandópolis Aqui atrás também tem uma Fernandópolis Aqui atrás também tem uma Fernandópolis Morradinho E a M Painelzão dela Forro de teto original Luz de cortesia Tapete de borracha do chão Original Chevrolet Todo rasgado mas original Ó Volante Banco dela Original Coloquei essa Essa manta aqui ó Porque ele está parcialmente Estragado né Parcialmente não Bem estragado Então eu falei Ah Até ela rodou um bom tempo Um outro banco aqui Um banco de De ranger Era um banco Não tinha rasgo Porém não era original Ah se nasceu nela Vai voltar para ela Nem que Fique os rasgos aí no lugar Tem que conviver com isso É original né Como Como saiu um dia da Da concessionária É esse banco aí Essa tapeçaria Esse borrachão do assoalho O cinto também original Nunca saiu daqui A outra ponta de lá tá escrito GM tudo certo Aqui ó O madeiramento e a edificação dela É tudo original Isso aqui nunca foi trocado Nunca foi trocado isso aqui O que a gente fez Logo quando a gente comprou Um tempinho depois Foi ter repintado esse Chevrolet Que estava bem apagadinho E até ficou destacando mais Até que a própria Pintura da caminhoneta Ela tem bastante amassado Mas Tudo de Tudo de fábrica Como eu falei Até o título do vídeo aí Levantando essa questão De restaurar ela Ou deixar assim O que que acontece Hoje em dia Para restaurar uma caminhoneta dessa A gente sabe a dificuldade que tem E o valor E o valor agregado E o valor que Que vai ser gasto Não é pouco Mas é muito dinheiro Para fazer bem feito Porque quando você restaura uma lata Não é Não é até É todo o conjunto da obra né A borracha tem que estar perfeita Então aqui O polimento desse Desse quebra vento aqui tem que estar perfeito As paletas tem que estar perfeitas Par de chassis Suspensão Cromo Aí vem tudo Então hoje Basicamente O que se gasta Para restaurar uma caminhoneta dessa Praticamente Dá para comprar uma aí Muito boa E rodando E essa aqui Se mantém assim Vai ser para sempre Uma caminhoneta original Ela tem sua beleza Tem seu charme aí O que a gente Vai buscar fazer agora nela É tentar tirar alguns amassados Depois de muito tempo né Que a gente comprou Fazer um bom tempo que ela Parar as caminhonetas Que veio pandemia A gente usava ela nos encontros aqui Aí veio pandemia Parou tudo Parou tudo E aí ela ficou parada Um bom tempo Sem ligar Sem andar E aí na semana passada A gente resgatou ela Tirou ela de casa Trouxe para cá E aí Dei uma primeira voltinha com ela Ontem eu fui no encontro Lá no posto Eu fui com ela Olha aí o motor original Motor 361 261 né Motor original dela O filtro O filtro Filtro original Aqui Sistema de freio Todo original Cilindro Duplo Sem Sem hidrovácuo Aqui é tudo Tudo origem O carburador não é o dela Um carburador de Opal Tem aqui O filtro originalzinho De copinho de vidro A caminhoneta bacana Bem legal de se ver hoje em dia né A gente está acostumado hoje com muita Muito carro feito Muito carro feito Tem hoje Muitos Restauram O carro fica perfeito Fica bonito Mas hoje a gente sabe que a dificuldade é grande Pelo valor E algumas Reformas aí Que tem sido feito Acaba Estragando uma caminhoneta desse jeito Por exemplo Se você pega uma caminhoneta dessa com pouco dinheiro E tenta reformar ela Com certeza não vai ficar legal Então entre Fazer um restauro Fazer uma reforma Deixar assim Nossa preferência vai ser Deixar ela assim Uma coisa que Uma coisa que foi trocado nela Aqui está a original Step Aro 16 E aqui ela está com roda 15 Que a roda 15 saiu na viraneio Pneuzinho Diagonal aí Pneu Goodyear Bem Bem legalzinho E O que a gente fez nela na época A gente pegou ela Como eu falei ela era de sítio E ela Esse lado aqui da mola Estava quebrado Tinha um meio elo quebrado ali Se não me engano uma volta Se não me engano E aí a gente acabou cortando O lado de lá Para igualar a altura E aí baixou um pouquinho a traseira Aí ela ficou nessa altura aí Isso foi feito ó Dez anos atrás aí Um bom tempo já Ela sempre Sempre teve nessa altura aí E a história dessa caminhoneta É o seguinte É A gente queria uma caminhoneta Uma C10 E Elas tinham começado a pegar preço já Já E já estava cada vez Mais difícil de encontrar As caçambas Já estavam Bem complicados Encontrar Já não achava mais Em qualquer lugar Pintou uma aqui na cidade E até ia entrar na troca Um fosco azul nosso Um 73 Azul Ele está pintado de caissara Mas ele é Niagra 73 Original Original E aí a gente ia trocando uma C10 Aqui Se não me engano era 64 Sem caçamba Carruceria de madeira O câmbio não estava original em cima Estava transformado em baixo E aí O Fusca era para filha do Desse Desse senhor E a primeira volta que ela foi andar de Fusca Ela O câmbio rodou E ela não gostou do Fusca E aí a gente falou Não Não é para ser E aí deu certo Aí o Gustavo nosso irmão Tinha um contato com O rapaz viu essa caminhoneta na oficina E foi onde ele negociou ela na época Ficou um tempo Ela estava em inventário ainda na família E na época foi pago 7 mil reais nela E depois de uns 4 anos No mínimo 4 ou 5 anos Ela saiu a documentação A gente aguardou o prazo Porque a pessoa era de confiança E está com a gente até hoje E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Então galera, como eu estava dizendo para vocês aí da caminhoneta, essa aqui é a nossa C10 1974 azul profundo. Comprada aí na cidade de Roncador. Na verdade ela era de Roncador e ela estava aqui em Campo Mourão já, na oficina de um amigo do meu irmão do Gustavo. E foi lá que ele acabou vendo ela e negociando. E daí como eu falei, ficou um tempo aí para esse inventário dela. E a gente ficou mexendo nela com a caminhoneta. Ela veio, na época ela veio com aqueles negócinhos em cima assim, tipo uma lona né. Olha, tinha uma moldura de ferro aqui e a lona tudo podre. Essa moldura tem até hoje guardado. Mas é algo que não se usa mais né. É só mais para dizer que era da caminhoneta mesmo. E está aí. Essa C10 zona só valoriza. Hoje em dia ela está cada dia mais cobiçada. Então é isso aí, ela vai ficar desse jeito. E como eu falei para vocês aí, a ideia é só tirar alguns amassados aí o que der para melhorar. Sem afetar em pintura, nada. E de resto, ir curtindo. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí no canal, ative as notificações. E logo mais, trazer um vídeo para vocês aí do Dodge Charge RT76 Marrom Ibaçu. Ele vai entrar para o restauro agora. A F-157 está aqui, estou acabando ela. Chegou o carburador sábado, hoje é uma segunda. Carburador B-Jet Motorcraft novo. Fazemos ajuste ali, ajuste de direção. Esse aqui está o Dart de Maringá. Para a TGL 87 do Anderson. E é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações. Não tenta trazer mais conteúdo legal para vocês aí. Valeu, até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.